Policiais militares da zona sul de Terezinha estavam fazendo uma ronda de rotina aqui em Rio Aldo de Carvalho, quem dá acesso ao bairro Areas. Encontrou uma mulher desesperada, pediram que os policiais parassem, e aí eles foram ouvir a mulher, a mulher disse que tinha acabado de ser assaltada. O elemento estava com uma peixeira, e aí ela entrou na viatura com os policiais, saíram fazendo lá uma varredura na região, acabaram localizando o sujeito com os pertences da senhora. Celulares, dinheiro, carteira, bolsa, enfim. Aqui está o Israel Jorge Leite, ele já tem passagem, segundo ele, tem 18 anos, tu mora no bairro Areas, tu mora no bairro Promorá. Da outra vez tu caiu por quê? Furto ou assalto? Furto mesmo. Furto. Tu andava sozinho ontem? Andava. A mulher foi assaltada por volta das nove da noite, não foi? Ela estava caminhando, tu se aproximou, puxou a peixeira e disse, se correu, eu furo. Não, sou agressivo não, faço... Tu não é violento? Não. Tu age numa boa, na educação? Sou violento não. Senhora, por favor, me dê a sua bolsa, por favor, me dê o seu celular, é assim que você disse? Mais uma... Como é que você fala? Não, faço só pedir, mas... Como é que você diz? Como é que você pede? Não, tenho... Passa a bolsa? Faço só pedir, me dê. Não olha pra trás não? Não olha pra trás não? Você não lhe enfia a peixeira? Não, não faço isso não. Você não é violento? Não, sou não. Já matou? Não. Já torturou? Não, senhor. Usa droga? Só maconha mesmo. Só maconha? Eu sabia que dentro do cigarro da maconha, vê o cão, vê o diabo dizendo, vai, vai, vai. Enquanto tu entra, olha aí o que que dá, cadeia. Por enquanto, porque tu sabe que as estatísticas que estão apontando aí, que de 15 até 23, é estourando 25 anos, acaba se envolvendo no mundo do crime, acaba sendo morto, né? Já pensou nisso? Já. Tá casado, solteiro? Solteiro. Tem nem um comedorzinho de rapadura, não. Não. Ainda bem, né? Tá aqui, rapaz, o Israel, a faca usada no crime, essa aqui que era sua faca, Ismael? Tá certo, era sua, agora tá com a polícia, consequentemente vai ser levado aí, ó, tá aqui, ó, flagrante, tá aqui, ó, Israel Jorge Leite. Aqui já foi levado pra central, trazido aqui para a quarta delegacia, onde foi autuado no 157 do Código Penal Brasileiro é assalto. Então vai passar aí uns dias fora de circulação, com certeza. A polícia acredita até que ele tenha outros assaltos só na tarde e noite de ontem. Aqueles assaltos em rapidinho, relâmpago, vai passando uma senhora, vai passando uma pessoa de bicicleta, enfim, escora uma faca dessa, com certeza a pessoa entrega, é melhor não reagir, né? Tá aí o resultado, tá preso, mais uma vez a polícia fez a parte, a justiça agora tem que cumprir também o papel de permanecer com esse elemento atrás das grades por um bom tempo.